A partir de agora, susta, susta, porque a curar não tem como, só tomando de pistona, caralho Pois ela vai causar, vai fuder com o burco, tudo até o dia clarear A mulher que sacanose, vitigo adora por dia Não vai ser recrata por cima da pica, vai só a puta, só a vadia Não vai ser recrata por cima da pica, vai só a puta, só a vadia Não vai ser recrata por cima da pica, vai só a puta, só a vadia Vai sentando com vontade, vai sentando com vontade No caio, no caio, no caio, no caio, no caio, no caio selvagem Vai sentando, vai sentando com vontade No caio, no caio, no caio, no caio, no caio, no caio selvagem A partir de agora, susta, susta, porque a curar não tem como, só tomando de pistona, caralho Pois ela vai causar, vai fuder com o burco, tudo até o dia clarear A mulher que sacanose, vitigo adora por dia Não vai ser recrata por cima da pica, vai só a puta, só a vadia Não vai ser recrata por cima da pica, vai só a puta, só a vadia Não vai ser recrata por cima da pica, vai só a puta, só a vadia Vai sentando com vontade, vai sentando com vontade No caio, no caio, no caio, no caio, no caio selvagem Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade No caio, no caio, no caio, no caio, no caio, no caio selvagem Mas não foi que pra mim você é o mais pica danado